Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma edição do The Choice. O tema dessa edição vai ser a nossa festa de 4 anos, mais o Carna Choice. E agora eu irei entrevistar alguns pais para saber o que é que eles acham da festa. Bem comigo, eu estou aqui com a Cíntia, que é a madrinha de um dos nossos frequentadores da festa. E vamos fazer umas perguntinhas para ela. Bom, o Matheus, ele já veio quantas vezes aqui na The Choice? Então, o Matheus já veio mais de 3 vezes para a The Choice. Já ia vir na antiga, só que acabou que cancelaram, com o tipo de blocos. Mas é a terceira vez, ele é uma apaixonada. Você confia na festa para trazer o seu afilhado? Porque ser madrinha é segunda mãe, né? Então vamos ver se ela confia, se ela aprova, ele está aqui na nossa MyStreet. Então, eu aprovo sim, até porque nas pés anteriores, os pais dele já vieram, já verificaram o local. Viu que é tudo certinho, a segurança foi muito tranquila e eu confio bem, que ele volta sempre bem para casa. Então foi isso, galera. Estou aqui com a Daniele, que é a mãe da Emily. E ela veio curtir o aniversário dela com a gente. E vou entrevistar ela com as perguntinhas para vocês saberem um pouquinho mais sobre a nossa festa. E saber a visão dela sobre a nossa The Choice. Bom, primeiramente a gente vai saber como você conheceu a The Choice. Então, na verdade, foi a minha filha que falou Ai, mãe, eu preciso comemorar no meu aniversário da The Choice. As amigas já vinham, já participavam do evento. E foi aí que acabou de falar Eu preciso comemorar no meu aniversário da The Choice. Então, eu falei, então tá, Emily. Você vai comemorar esse aniversário da The Choice. Então, eu vim conhecer a casa, fiquei satisfeita, é, o local também, a segurança, então eu curti bastante. Por isso que eu estou deixando ela vir hoje para participar do evento. E agora nós teremos entrevistar a Emily, que é amiga da Giovanna, que tiveram comemorar no aniversário dela. E vamos saber por que ela decidiu comemorar no aniversário dela aqui na The Choice. Então, eu decidi o aniversário da The Choice, que o meu mais amigas não tinha me apresentado. E eu gostei, conversei comemorar no aniversário da Emily, que o meu mais amigas não tinha me apresentado. E eu, porque a amiga foi assim. Agora, iremos falar com a Giovanna, que é amiga da Emily, que veio com o aniversário da Emily. Emily, essa é a sua primeira vez na The Choice? É a minha primeira vez. É a amiga que, a Emily que falou, é, falou que a gente veio, aí eu nem sabia o que era. Aí ela me amostrou as fotos e tal, aí eu gostei, falei que a Emily foi. E o aniversário dela. Você pretende ir mais vezes, você gostar, né? Você vai gostar sim. É. Depois ela vai lá na nossa página, como eu falo o que ela achou da nossa peste, tá bom, gente? Um beijo. Agora vamos te mostrar um pouquinho como eu achou da nossa peste. Até aqui. Tchau. 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 Oi gente, eu sou a Larissa e hoje eu tô aqui pra entrevistar a Asi E a gente separou algumas perguntas e a gente quer saber a sua resposta Primeira pergunta Você começou o ano de 2019 muito bem E sendo a única rapper feminina no top 100 do YouTube Brasil Como é a sensação de conseguir esse feito? Eu tenho em mente que uma história que eu ouvi quando eu era menor Sobre uma caverna, onde morava um monte de gente dentro da caverna E uma dessas pessoas resolvia sair e ver o mundo lá fora Porque dentro da caverna não tem luz, não tem sol, não tem nada Então eu senti que eu saí dessa caverna, sabe? Porque quando a gente sai da caverna e vai falar pra outras pessoas que existe um mundo lá fora Elas não acreditam Então eu meio que saí dessa caverna sozinha e tô vendo um céu de muito ruim, sabe? É isso que eu posso dizer Ultimamente, diversos MCs estão lançando alguns álbuns e EPs Você planeja lançar algum trabalho nesse estilo neste ano de 2019? Sim, eu vou lançar um EP com o Mãoli, tá ligado? A gente vai lançar um bagulho esse ano Ano que vem eu vou vir com o meu EP, o Feminice Tenho diversas participações confirmadas MC Marcele, Rebeca, tá ligado? Tem diversas minas, né? Você é conhecida pelo seu trabalho duro e sua voz que é maravilhosa Porém, para diversas garotas, você reflete feminismo O que esse movimento representa na sua carreira e o que ele diz sobre o seu trabalho? Eu acho que ele diz que eu posso, que você pode e que elas podem, tá ligado? O que podemos esperar sobre seus próximos trabalhos? Tem alguma colaboração que você pode contar e que você esteja animada? Tô doida pra lançar uma canção com o MC Rebeca Sendo mãe, você consegue administrar sua vida profissional com sua vida pessoal? Sim... Eu tô aqui Pretende fazer alguma música pra sua filha? Com certeza, talvez um álbum pra ela Então foram essas perguntas Muito obrigada, Asi E fiquem com as próximas entrevistas Fala galera, estamos aqui de volta com a nossa entrevista E agora estamos entrevistando o DJ Júnior em 2022 E vamos começar nossa entrevista Primeiramente, nós precisaremos de saber se você tem alguma rivalidade no meio do funk? Nenhuma rivalidade nenhuma É até só ajudar a minha rapaziada Que bom, rivalidade nenhuma com ninguém O que você aprendeu durante a sua carreira que você pretende levar pra sua vida inteira? Tipo, foi um ensinamento assim que mexeu com você e que você não consegue esquecer em nenhum momento Que você vai levar pra sempre O que eu vou levar pra sempre é a humildade Que só quem conversa lá de baixo não sabe como é que é o seu corpo Vai chegar até onde vem chegando Então o que eu vou levar pra ajudar a vida mesmo é a humildade, a humildade sempre O carisma e o carisma que eu mostro Bom, no início da sua carreira, quando você pensou ser DJ A sua família apoiou você? Ou eles ficaram tipo assim, não, você não vai dar em nada não Qualquer dúvida ou qualquer outra coisa E escolha a profissão Eles ficaram meio na dúvida Meio na dúvida Se vai ou não vai Mandando sempre focar nos estudos Mas eu perguntei moço Um moço vestidor maluco Eu quis optar por essa vida que eu escolhi até hoje Doe Você iniciou diretamente no funk? Ou você tentou outros ritmos? Tipo no rap? Com alguma coisa? Aí você acabou chegando no funk? Ou você pensou no funk e falou Você é DJ? Não, já toquei pagode Já toquei samba E depois eu fui no funk E aí você pretende... Quais são seus trabalhos pra 2019? Você já está pretendendo algum podcast? Alguma coisa assim? Muito podcast Eu acho que é muito satisfatório E o Ju tem um segredo aí Não posso falar não Não posso falar não Segredo Bom galera, então é segredo Então ser segredo vai ser coisa boa Em Ju vai vir segredo Segredinho Fico até ansioso querendo contá-lo Mas é segredo Fala galera Agora estamos com o Perezinho E iremos entrevistá-los Então fiquem de olho aí Nas perguntas que eu vou começar agora Bom Quando você começou a pensar em ser DJ? Eu comecei a pensar em ser DJ Quando eu comecei a ir pro aniversário De alguns amigos meus E eu comecei a ficar trocando a música e tal E eu comecei a gostar daquilo Eu comecei a baixar programas de DJ no meu computador Comecei a mexer E daí eu descobri uma parada que eu não sabia na minha vida E daí pra frente fui descobrindo várias paradas da música O mundo do funk Até que eu me tornei essa pessoa que eu estou tornando Virei DJ E eu estou aí trabalhando Batalhando Pra conquistar o meu Quando a dificuldade vem? Em que você se apega fora a Deus assim? Você pensa em sua família? O que você pensa assim Pô não posso desistir? A dificuldade vem dos meus pais No início é muita rejeição Mas eu sempre acreditei em mim O meu empresário também acreditou muito em mim O Léo Então trabalho Faço minhas músicas Minhas fãs também são A minha força também Meu fã clube E eu estou aí trabalhando Sem pisar, sem ultrapassar ninguém Sem passar por cima de ninguém Só querendo buscar meu espaço no mundo do funk Qual foi o show que mais te marcou até hoje? O show que mais me marcou na minha vida Foi a primeira vez que eu vim tocar na The Choice Eu não era... Eu tinha tocado em muitos lugares ainda Eu não era muito conhecido Até que o público me abraçou de uma forma inesperável E eu fiquei lisonjeado naquele dia Depois que você virou DJ Você já realizou alguma coisa? Tipo conhecer alguém? Viajar para algum canto? Viajar ainda Na minha carreira eu ainda não viajei Mas eu estou buscando isso Mas eu já realizei Conhecer pessoas também Públicos diferentes Lugares diferentes Tocar em lugares Ir para lugares como eu imaginei Mas sempre buscando o melhor E quero expandir meu show para fora do Rio de Janeiro Sempre Qual conselho você tem para dar para as pessoas que estão iniciando agora? Tipo como DJ ou qualquer outra coisa Que é o sonho delas? Eu acho que o conselho que eu tenho para dar para todo mundo É que as pessoas... Vai ter muita gente contrariando Muita rejeição Muita gente falando que você não vai conseguir Mas você tem que acreditar em você mesmo Só você pode saber onde você vai chegar Se você batalhar, correr atrás, trabalhar Você consegue tudo Vai ter sempre uma pessoa para te criticar Mas você tem que acreditar em você Você é a força Bom, muito obrigada por participar da nossa entrevista E... Esperamos vocês mais outras vezes aqui no The Choice Obrigada Tchau Tchau Tchau